Música Tá muito alto Não, não tá Peraí Acho que assim tá bom Ua Ok Mano Apareceu um gato Quer dizer, um gato não Um lobo Aqui ó Tanto que tá aqui Não é o mesmo Do outro vídeo Esse aí é um outro Nã Esse aí é um outro Nã, 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 nã Enfim Apareceu um outro lobo Aí fui tentar domar E ele virou um gato de novo Lógica? Não tem Deve ser algum Adul que tá Bugando, porque não é possível Onde é que eu morri mesmo? Bom que eu só tinha picareta e machado Então Ah, filho da Ah, cadê meus itens? Deixa eu pegar meus itens Ah Não é possível Não é possível Meu Deus, que medo Não, tem um creepy agora Aqui, meu Deus Pegando machado tudo? Não Perdi meus machados Perdi meus machados Ei, que maravilha Eu tenho que voltar ali pra casa E esperar amanhecer Sabe por quê? Porque Eu quero tentar Ainda nesse vídeo Fazer Farmezinho de ovelha Só que tipo Não vou matar elas, obviamente Vou pegar a lã delas Aí eu quero chegar em casa Pra poder Fazer tesoura E eu tirei O barulhinho chatinho De tremor Que tava No jogo Eu ouvi o vídeo passado Tava bem Ruizinho E a bobada aqui também Abafou O som Desculpe Prometo que Eu vou tentar Não Fazer essa burrada De novo Tem esqueleto aqui Nossa Achei que Não escolhi Um Escolhi Ok Então Vem 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 Px1 Consegui mais uma flecha Mais duas Na verdade Acho que eu tenho O que agora? Onze Flechas Aquilo ali É osso Ué Ah Aqui tem meus drops Achei um machado Cadê o outro? Enfim Não é muito importante Por enquanto Ah Fih Cara Eu preciso de uma cama Eu preciso de uma cama Urgente Eu preciso de uma cama Mas enfim Cadê meus ferros Aqui Deixa eu colocar aqui Flecha Não Não tem um Onze Um oito Agora Tá Arco Vou deixar aqui Deixa eu ver Tá Vou ver Tem uma aqui perto Cara Se tiver uma Aqui perto Deixa eu ver Tá Deve tá aqui Em cima Provavelmente Deixa eu ver Cadê a barra de vida dela Bom que eu tô com esse lado Né E eu tô E eu também tenho Tem um Trigo Bem Au Ai Trouxa Ai Nossa Posso pegar os ídios É Tá um pouquinho longe Vou pegar não Tá Ok Eu tô quase indo de base Opa Tem um gudinho aqui Deixa eu fazer a tesoura já Tesoura é assim Né É Tesoura é assim Vou fazer duas Na dúvida Prontinha Duas Peraí Aí eu vou aproveitar Também Fazer balde Opa Fazer uns Três Aí Ok Bodezinho Ferro Hum Tá Eu preciso agora Daquela ovelha Que eu tinha achado E o bom é que tá amanhecendo Amanheci bem rápido Até né Hum Eu preciso de comida Também Hum Tá Ok Eu tenho alguma coisa Importante aqui Tá Eu tenho As duas Coisas Deixa eu tirar essa aqui Que provavelmente Eu posso acabar morrendo Provavelmente Porém Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa as picaretas aqui Vai ser melhor Tipo eu não vou usar elas Aqui nesse vídeo Não Eu vou precisar de madeira Cara Muita madeira Agora Por que Simplesmente Porque eu vou fazer um cercadinho Pra poder Deixar as ovelhas presas Aqui Fazer mais stick Como é que Como é que fazer um cercado mesmo É assim Assim Como é que é Hum É assim Ah É assim Eu nem lembrava Nem lembrava Cara Eu não lembrava Pronto 21 Acho que tá bom É assim Não Como é Como é que é Como é que faz isso aqui Ah Ah Cadê Aqui É assim Tá Ok Hum 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 Um esqueleto morreu aqui Vou pegar as coisas Não quero nem saber Obrigado Então Se Lobo vira gato Eu não vou precisar me preocupar em usar os Os ossos Os ossos Já que Eu vou poder usar pra poder fazer Farinha Eita Nois Farinha de osso Farela de osso Daí Vou usar pra poder crescer Mais rápido My plantation Boing 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 E Faltou Um Ah não Pera Tem que ser da mesma maneira Ah não Pera 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 Tô em bastante aqui Pera aí Eu só preciso de mais um Só mais um Pera aí Aqui Aqui E Mais Agora Opa Aqui Provavelmente eu vou ficar aqui nessa caverninha mesmo Cara Acho que eu vou Aí eu dou uma expandida nela Dou uma expandida E uma melhorada Acho que é isso que eu vou fazer Tá Tá de sacanagem Eu não te fiz nada Eu não te fiz nada Tu tá com o HP cheio Tu tá vindo pra cima de um porquê Porquê Simplesmente Porquê Porquê A aranha do caramba Sai É de dia Ainda Mano Que que essa aranha tem comigo E de dia Tá me atacando Ela tava com o HP cheio ainda Vai entender Aranha louca Cadê Aqui Que eu tô Tá né Não tem trigo Ah não Tem sim Que susto Deixar aqui Acho que eu já vou começar a fazer a minha plantação Porque eu tô ficando com fome Fazer uma mini plantação Que depois eu vou Tá me expandida Tô precisando Cara Tô real precisando Que que foi isso que aconteceu Uma aranha matou Um esqueleto Não 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 Eu não tô louco Eu não tô louco Não 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 Eu não tô louco Uma aranha matou um esqueleto Eu tenho quase certeza Que é o Adam De Sword Online Que tá influenciando esses bugs Eu tenho quase certeza Já vou pegar aqui Ah eu não trouxe tesoura Ah que maravilha Tá Deixa eu Pegar aqui Bem que eu nem precisava né Opa peraí É um velhinho Não quer me dar a lança E a tesoura não Tá bom Ah tá Pode me dar licença Por favor Não tô em bloco Quer dizer eu tenho Mas não vou usar Madeira né Por Oxi Por motivos óbvios Cresceu madeira aqui Ué Ok Bom Aqui Bom Sobe Deixa eu ver por onde agora Tu tá de sacanagem com minha cara Tu tá de sacanagem Ah não Não é possível Não é possível Um negócio desse Sinceramente Por que Cara eu tenho certeza Que o Adam O Essente Nômade Tenho certeza Que o Adam De Sword Online Tá influenciando As ariãs de Metakari Vai pra lá Sai daqui Sai Tu Toma Tenho quase certeza Que depois que ela saísse Daí Ela ia me atacar Certeza Então ela tá aqui primeiro Então ela tá aqui primeiro Eu hein Eu que não vou esperar Agora A gente faz aqui Só vou precisar de dois Que eu vou fazer Água infinita Eu tenho três Mas de boa Ok Pega inchadinha Tira Tira isso aqui Tira isso aqui Tira isso aqui também eu tenho semis de beterraba ali né, posso até fazer sopinha, não é difícil eu acho, só precisa de tigela, de tigela é bem fácil de fazer tá ok, eu tenho osso? não, vou ali pegar aqui, vou pegar as beterraba também, osso, 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 aqui, depois tem que dar uma organizada nesse baú, tá bem desorganizado, não tô gostando aqui, ai ai ai, prontinho, agora vamos fazer farola de osso, farinha de osso na verdade, tá, aí, triguinho, beterraba, beterraba, trigo e triguito quebra tudo, quebra, 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 e eu preciso de um elemental, boi, 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 de pouquinho em pouquinho a gente vai enchendo isso aqui, não é mesmo? prontinho, vamos ali, não, agora fazer pão, muito pão, osso, né, né, ah, pera, eu vou ter que fazer só um pão, vou ter que fazer só um pão, senão não vai sobrar pra ovelha né, aqui, só um, pronto, agora, é isso, coloca aqui, tem que organizar esse baú, tem que organizar esse baú, tá me incomodando, tá me incomodando um pouquinho, não vou ter que fazer só um pouquinho, não, ah, cadê, deixa eu ver, que que eu posso colocar aqui, aqui, prontinho, deixa eu colocar mudinha aqui, quer dizer, mudinha não, farinha de osso, agora eu preciso achar uma ovelha, que esteja aqui perto, hum, cara, única ovelha perto, é aquela que tá pra cá, hum, que maravilha, hum, e tá anoitecendo, ah, ah, pera, deixa eu ver o que que o comerciante tem, e aí, man, troca ideia contigo, o que que tu, ah, tá ficando de noite e de novo, ai, que maravilha, viu, cara, não tem nenhuma ovelha por aqui mesmo, nenhuma, nenhumazinha é sério mano não é possível vou pegar essa flor deixa eu pegar lindo, obrigado, é uma liro do vale, olha que bonitinho eu vou voltar pra casa, corre, corre, corre corre, 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 corre corre, 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 corre corre corre, mano, tá anoitecendo muito rápido tá anoitecendo muito rápido, mano pronto deixa eu, ah não, é com como é que é o nome? agila Que você faz uns potinhos Potinho não Lama endurecida Lama Semana de cacau Semana, semente Tentar achar Galinha Não tem comida aqui, né Só tem Só tem a Massa dourada, eu que não vou usar Tem que fazer cama Tem que fazer cama Só que não aparece Cara, a única ovelha que tem Tá ali Mano Não tem outra ovelha Cadê aquela que tava aqui em cima? Sumiu já? Deixa eu ver Ah, filho Ah, tá Do foguinho Do foguinho da tocha Tem mais alguma coisa pra cá, será? Deixa eu ver Ah, tem uma saídinha Ah, não droppou semente Que triste Tá ok Bom, pelo menos a gente fez um progressinho Tem que tentar achar ovelha, cara Tem que tentar achar ovelha Pelo menos a nossa plantação A gente já começou Tentar dar uma expandida nela Agora o nosso objetivo principal é achar ovelha Agora o nosso objetivo principal é achar ovelha Pra poder conseguir a lã É só isso que a gente precisa Só isso que a gente precisa Pegar o resto de cobre que tem aqui Colocar aqui Acho que tem bastante cobre O que que a gente vai usar Não sei Deixa eu até ver A pessoa de search online tem alguma coisa com cobre Backpack de cobre Para-raio O que que eu vou usar um para-raio Não sei qual é A utilidade de um para-raio Tá, luneta A gente precisa de ametista, né? E eu não sei qual Coisa que encontra ametista Qual camada, no caso Também não sou de usar coordenada Nunca soubeu usar direito Enfim Falchau E... E... O que 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 Legenda por Sônia Ruberti